A Expresso Book Machine é uma impressora comercial de alta velocidade que imprime uma página de cada vez. As funções f de x igual a 105x e g de x igual a 35x indicam respectivamente as quantidades de páginas em preto e branco e em cores, que essa impressora imprime em x minutos. Utilizando-se essa impressora, em quantos minutos seriam impressas as páginas de um livro que possui 392 páginas, das quais apenas 14 são coloridas? Ai meu Deus, o problema é de quê? Função. Função. Por que função? Porque tem ali função, a gente interpretou. Técnica R diz o que para a gente? A técnica R. Função rima com substituição. Então, substitui. Tá bom? Substitui. Choro milhão. Choro milhão. Substitui. Agora vamos lá. Você tem aquelas que são em preto e branco e as que são em cores. Então vamos separar aqui. Preto e branco. Temos a função para preto e branco. E temos a função para aquilo que está em cores. Em preto e branco, pessoal, é f de x igual a 105x. E em cores, com cores, vamos dizer assim, cores é g de x igual a 35x. Beleza? Pura. Simbora. 35x. Maravilha. Aí ele diz que tem um total, o livro possui um total de 392 páginas, o livro. Sendo que apenas 14 são coloridas. Então, coloridas são 14. Preto e branco são 392 menos 14. Por que eu estou separando isso? Que dá 378, né? Por que eu estou separando isso, Renato? Por que, família? Olha só, família. Família, por que a gente está separando isso, família? Por que? Você liga. A gente está separando isso. Por que? Onde for com cores, eu tenho que botar nessa função. E onde for preto e branco, eu boto nessa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com cores. Simbora. Cores. Cores, eu tenho que substituir nessa função aqui. g de x igual a 35x. Só que o x representa o tempo. Ó, função rima com substituição. O x representa o tempo. Então, o g representa a página. Então, é só eu igualar isso aqui a 14. Como são? 14 vai ficar 35x igual a 14. Maravilha. Só fazer isso, igualar a 14. Por que? 14 é o número de páginas. Se o x é minuto, o g é a página. Simples assim. Lembra? Função rima com substituição. Você lê e substitui. x é minuto. 14 é minuto. Não é página. Então, eu só posso botar aqui. Cara, é por exclusão. Literalmente. Então, vamos lá. 35 está multiplicando. Vai para lá dividindo. 14 dividido por 35. Tu vai simplificar aí e vai dar 0,4. Show de bola. 14 dividido por 35 dá 0,4. Coisa linda. 0,4. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o preto e branco. Vamos lá. Preto e branco. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Simbora. Vamos lá. Preto e branco. Preto e branco são 378. São 378. Só que preto e branco substitui aqui. 378 é minuto? Não. Então, vai ter que entrar aqui. Então, fica só igualar. Mesma coisa. 305x igual a 378. Show? 105 está multiplicando. Vai para lá dividindo. 378 divididos por 105. Daí, o valor do x vai dar 3,6. Beleza? Dividindo. Dá 3,6. Faz a conta em casa. Agora, qual o tempo total? O tempo total para fazer esse livro vai ser 0,4 mais 3,6. Ou seja, o tempo são 4 minutos. Show do milhão. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da Vitória. E lembra que função rima com substituição. Lembra disso. Função rima com substituição. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística? Da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso completo de matemática com foco no Banco do Brasil. Do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico. Completasso. E o mais importante. O nosso suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí. Bônus 1. Um curso de matemática financeira. Completasso. Um curso. Bônus 2. Um curso de probabilidade estatística. Também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito. Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito. Em apenas nove semanas. Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book. Com questões comentadas. De matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP. Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais seis meses de acesso. Totalizando um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui. Tudo que nós oferecemos. Mas o bônus realmente. Seu curso sairia. Se liga. Seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje. Você está levando tudo isso. Por apenas 12. De 30 reais e 72. É isso aí. Uma mega promoção. Para você estudar com a gente. Para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa. Não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo. Tem o link do nosso curso. É só você clicar. E fazer a sua matrícula agora mesmo. Para você começar estudando. Para você começar já os seus estudos. E arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui. Aqui embaixo. Tem o link. Qualquer dúvida que você tenha. É só você mandar um recadinho. Nas nossas redes sociais. Ou através do nosso número do WhatsApp. Que também está aqui. Na descrição. Beleza? Então é isso aí família. Um forte abraço. E te espero lá nas aulas. Matemática. É para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.